O vice-presidente Hamilton Mourão, que foi à Itália participar da cerimônia de canonização da Irmã Dulce, aproveitou a viagem para se reunir com investidores estrangeiros e divulgar o programa de concessões do governo brasileiro. No quarto dia de agenda oficial na Itália, o vice-presidente Hamilton Mourão se encontrou com empresários europeus. As reuniões foram acompanhadas pelo embaixador brasileiro em Roma, Hélio Vitor Ramos Filho. Mourão defendeu uma agenda positiva de investimentos com o objetivo de gerar renda e emprego no Brasil. A Itália é um parceiro comercial estratégico, está entre os quatro países da Europa que mais compram produtos brasileiros. E o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, fechado este ano, deve aumentar o PIB brasileiro em quase 88 bilhões de dólares em 15 anos. A previsão é que o vice-presidente Hamilton Mourão viaje para o Brasil nesta terça-feira. De Roma, Itália, Pablo Mundin.